Se você estiver estruturando um MEI e colocar uma atividade econômica que não seja compatível com o que você está fazendo, você pode ser desenquadrado e acarretar em um monte de situações que vão te complicar a tua vida. E complicar a vida do empresário que abriu o MEI. Muito bem, senhores e senhores, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da Infopro Contábil e nós vamos falar sobre Infoprodutor, qual o melhor regime tributário para você. E eu vou dizer que o melhor regime tributário, eu vou deixar para o final qual o melhor regime tributário. Por que, Luiz Fernando? Por dois motivos. Primeiro, para que você possa ficar comigo até o final, porque eu sei que você está interessado nisso. E segundo, para tentar fazer você durante o decorrer desse vídeo, você gostar de mim o suficiente para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, galera. Me ajuda aí. Não, não vou deixar para o final. O melhor regime tributário, ó, preparem aí para você fazer um corte, prepare, preste atenção, pegue o caderninho. O melhor regime tributário para o Infoprodutor é um contador especializado. Muito obrigado e até a próxima. É verdade, senhoras e senhores. Porque não tem... Eu poderia tirar do suvaco. Eu posso falar isso? Dano a... O melhor regime tributário é X. Não é. Sabe por que não é? Porque depende. Vai depender de um monte de fatores. Planejamento tributário vai em inúmeros fatores. Vou dar um exemplo. Eu decidi ouvir um cara falar, não, o melhor... Para o Infoprodutor tem que ficar no MEI. É, qual atividade econômica você vai colocar? Se você estiver estruturando um MEI e colocar uma atividade econômica que não seja compatível com o que você está fazendo, você pode ser desenquadrado e acarretar em um monte de situações que vão te complicar a tua vida. E complicar a vida do empresário que abriu o MEI. Não, então o melhor regime é o simples. É, o simples nacional você pode faturar só até 4 milhões e 800 acumulados nos últimos 12 meses. Porra, tem cliente que faz lançamento e faz 10 milhões por lançamento. Compensa ficar no simples? Não. Então vamos para o presumido. Aí depende. Você vai ter funcionário registrado como CLT? Porque há uma migração agora. Antes tudo era pejorizado. Era freelance, era home office, né? Agora não. Não, tem todos os experts que estão entendendo que não adianta nada ele ter um ROI grande, um faturamento grande com um custo elevado. Então o que eles estão fazendo? Estão planejando até a mão de obra. E aí muitas das vezes é interessante colocar como CLT. Mas se você colocar várias pessoas na CLT, no lucro presumido é muito mais caro do que no simples nacional. Ah, então vamos para o simples nacional. Não, porque o teu faturamento não comporta. Daí o seu faturamento não comporta nenhum lucro presumido. Vou ter que ir para um lucro real, para um lucro arbitrado. Luiz Fernando, não estou entendendo mais nada. Percebe que é muito detalhe. Eu não posso vir aqui te dar uma fórmula. O que eu faço? Eu analiso caso a caso. Eu analiso você e a sua expectativa. Hoje eu tenho a condição de olhar e perceber que aquele expert realmente vai fazer oito dígitos ou não. Por quê? Porque a gente está no rolê, nós estamos no jogo. Não é assim, a gente tem como, não tem como você achar que não vai dar certo. Não, a gente sabe mensurar. Hoje tem formas de você entender. Não é mais 2020 que qualquer pessoa pegava qualquer conhecimento e virava rico. Aquilo que o Fint fez é pouco provável que você vai conseguir fazer. Por quê? Porque tem muita gente fazendo e muita gente especialista que estão o tempo todo estudando. Então pare que o melhor regime tributário para você é ter o acompanhamento de um profissional. Qual é o melhor estrategista? Aquele que vai te dar o melhor resultado. Qual é o melhor gestor de tráfego? Aquele que vai te dar o melhor ROI. Qual é o melhor editor de vídeo? Aquele que vai entregar o vídeo em dia. Entendeu? Só uma colocadinha. E qual é o melhor regime tributário para você? Um contador especializado. Porque tem inúmeros fatores. Não há fórmula mágica. É A. Por exemplo, o que eu faço? Eu crio uma jornada. Uma jornada. Não tem o melhor regime. Tem uma jornada. Tem um planejamento. Vamos ficar nesse até X. Depois de X nós vamos mudar para aquele outro. Depois nós voltamos para esse. Mas eu posso ficar mudando de regime tributário? Claro que você pode. Desde que você entenda as regras. O jogo é jogado com as regras. Eu posso mudar o teu regime quantas vezes eu quiser. Mas tem formas para fazer isso. E períodos para fazer isso. Por isso que tem um planejamento. Busque sempre um contador especializado. Para poder te ajudar. O sim internacional tem benefícios. Assim como o lucro presumido. Também tem benefício. O lucro real. Também tem benefício. Assim como o lucro presumido tem benefício. Mas todos eles também tem ônus. Tem bônus e ônus. Aí vai ter que ver a tua realidade. E ver o que está disposto. Qual o benefício você quer. E qual ônus você está afim de pagar. Para a gente poder buscar a melhor situação para você. Mas não é conto de fada. E não tem uma fórmula mágica. É trabalhoso. Pare e dê a devida atenção. Para que você possa ter uma empresa bem constituída. Bem estruturada. Bem planejada. Com bom planejamento tributário. Com um bom caminho. Para que você não se surpreenda. No meio da jornada. No meio do caminho. Aí você faz um. Busca incessantemente seis dígitos. Faz seis dígitos e não tem dinheiro. Busca incessantemente sete dígitos. Aí faz sete dígitos e não tem dinheiro. Aí vai que nem um louco para fazer oito dígitos. Faz o dígito mas também não vê resultado. Por quê? Porque você não está se atentando aos custos. E ao planejamento. Faturamento bruto. Não quer dizer lucro líquido grande. Faturamento bruto. Com um bom planejamento. De gestão de custo e despesa. Para aumentar o seu lucro líquido no final. No seu lançamento. Ou daquilo que você se propõe a fazer. No mercado digital. É uma demonstração de resultado. A demonstração de resultado é característica dela. É dedutível. Quanto você fatura. O quanto você tem de despesa e custo. Que é o que você gastou para faturar aquilo. E o quanto realmente sobrou na sua carteira. Não queira buscar dez dígitos. Queira aumentar o lucro líquido. E o lucro líquido é aumentado. Com um bom planejamento tributário. Com um bom planejamento societário. Com um bom planejamento estrutural de sua empresa. E com um bom contador. Adequando despesas e custos. Para que você possa ter uma maior margem de lucro. Um ponto de equilíbrio. Maior margem de lucro. Maior lucro líquido. A ser distribuído para a pessoa física. Que é o sócio dessa empresa. De forma isenta. E você poder aumentar o teu patrimônio. De forma correta. E ter recursos de forma correta. Sem ter nenhum tipo de preocupação. Com a empresa. Ou com o seu imposto de renda. E aí